Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao canal Abertura Simples. Bom, nesse vídeo aqui eu queria perguntar pra você, talento ou habilidade? Vamos lá? Bom, empreendedor, o que é mais importante? Talento ou habilidade? Todo mundo fala de talento, se você tem talento ou não tem talento. Bom, eu quero contar uma história do Oscar Schmidt, jogador de basquete, que todo mundo fala que ele tem um dom natural, um talento pro basquete. E na verdade ele diz o seguinte, não, não é talento. Mão santa não, mão técnica. Por quê? Porque ele treinava demais. Ele ia lá e treinava muito, por isso que ele arriscava e dava certo os chutes que ele fazia de três pontos. Por isso que ele é o cestinho, o maior cestinho da história do basquetebol brasileiro. Por quê? Porque ele ia lá e treinava. Então não tem nada de talento, tem de técnica, de habilidade. Ele desenvolveu uma habilidade. Então se você quiser pensar no que é talento ou habilidade, pense o seguinte, pense em habilidade. Desenvolva a sua habilidade de empreender. Legal? Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo aqui. Deixa um like aí se você gostou do vídeo. Deixa um like pro nosso canal aí. Valeu? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho